Loi, Loi, clube, wi-fi, a informação tá on. Vai, Lolinha, agora é contigo, pode falar. Gente, fofoca da boa. Essa manchete aqui dá até um sustinho, mas vocês vão entender. Manda. Esposa de Arlindo Cruz assume novo romance. Ué, mas que... Ué, o que que é isso, Lola? Bom, você sabe, né, que o Arlindo Cruz até travou minha língua de dificuldade, né? É, normal. É, a situação que ele está, ele teve um AVC, então tá sob os cuidados e o tratamento dela e da família e tudo mais. Então, ela assumiu agora que está tendo um romance com outro rapaz, com outro homem, né? Chama André Caetano, eles se conheceram no momento da política, né? Que ela até concorreu. Aham, lembra disso. E ela explica, falou assim, ó, eu preciso me colocar em primeiro lugar, eu preciso ter a minha vida também, né, da sequência, pensar em mim. O Arlindo é a minha prioridade e sempre será a minha prioridade. Então, pra eu namorar a pessoa, a pessoa tem que estar ciente disso. Eu vou sempre cuidar do Arlindo, ele vai estar sempre do meu lado. É, bom, é família já, né? Não tem muito o que falar. É esquisito? A cara que o Deluca está fazendo agora já... Sei lá. Deve ser a cara da maioria, né? Ela ainda é casada com ele? Ela é casada com ele. Mas como que ela vai divorciar se o Arlindo está naquele estado do ABC? Sei lá, eu não julgo não. Falar assim, pô, Maria, tem as necessidades dela, né? Agora assumir, assim, todo mundo e ele vai estar lá comigo, sei lá. Coisa de louco, hein, Rafa? Coisa de louco. Eu acho, mas eu acho que a situação, a situação não, a relação dela com o Arlindo, né? Já ultrapassou isso de homem e mulher. É uma coisa de família mesmo. Eles têm laços muito fortes. O Arlindo não é mais assim, não consegue ter atividade, né? Como o homem da casa, como o marido dela e tudo mais. E passou a ser um familiar. Eu acredito que ela o veja assim. E por isso que ela o ama muito, vai cuidar dele. Mas agora já está namorando um outro homem. Então tá, né? Quem sou eu? Doideira, né? Eu também fiquei meio confusa, assim, não sei muito o que eu acho. Mas também o que eu acho, ninguém tem nada a ver com isso. Nem eu tenho a ver que a vida é deles. Tô nem aí, é isso, vida que segue. Então tá bom, vida que segue, vai lá. Clube Wi-Fi. Tem muito mais em clubfm.com.br.